Olá, seja bem-vindo! O subconsciente é incapaz de argumentar Texto do livro O Poder do Subconsciente de Joseph Moore Sua mente subconsciente é cheia de sabedoria e conhece as respostas de todas as questões. Ela não argumenta nem discute com você. Ela não diz, você não me deve dar essa impressão. Por exemplo, quando você diz, não posso fazer, estou muito velho agora, não posso cumprir essa obrigação, nasci do lado errado da cerca, não conheço o político certo. Com essas frases, você impregna a sua mente subconsciente de pensamentos negativos e ela reage de acordo com eles. Na verdade, você assim impede o seu próprio bem, trazendo em consequência frustração e limitações à sua vida. Quando você cria obstáculos, impedimentos e dilações em sua mente consciente, está negando a sabedoria e a inteligência de sua mente subconsciente. Você está, na verdade, reconhecendo que seu subconsciente é incapaz de resolver o seu problema. Isso conduz a uma congestão mental e emocional, seguida por doença e tendências neuróticas. Para realizar seu desejo e superar sua frustração, afirme vigorosamente várias vezes por dia. A inteligência infinita que me deu este desejo dirige, guia e revela-me o plano perfeito para a execução do meu desejo. Sinto que a sabedoria profunda do meu subconsciente já está reagindo e o que eu sinto e anseio lá dentro é expresso externamente. Há equilíbrio, harmonia e serenidade. Se você diz que não há saída, estou perdido, não sei como sair deste dilema, estou inteiramente bloqueado, não terá resposta nem reação do seu subconsciente para resolver seu problema. Se deseja que o subconsciente trabalhe para você, faça-lhe o pedido certo e obtenha sua cooperação. Aliás, o subconsciente está permanentemente trabalhando para você. Neste minuto mesmo, é ele que está controlando as batidas do seu coração e a sua respiração. É ele que cura um corte no seu dedo. A tendência do mesmo é para a vida, procurando sempre tomar conta de você e protegê-lo contra tudo. O seu subconsciente possui uma mente própria, mas aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais. Quando você procura a solução para um problema, seu subconsciente responderá, mas espera que você chegue a uma decisão e a um julgamento correto em sua mente consciente. Você deve reconhecer que a resposta está em seu subconsciente. Contudo, se você diz que não creio que haja uma solução, estou enrolado e confuso porque não consigo encontrar uma resposta, está neutralizando sua oração. Como o soldado que marca passo, você não chegará a lugar algum. Para as engrenagens de sua mente, descontraia-se, desliga-se de tudo, em sossego e afirme. Meu subconsciente consegue a solução. Agora mesmo está me respondendo. Agradeço porque sei que a infinita inteligência do meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando a solução exata agora mesmo. Minha fé verdadeira está agora libertando a majestade e a glória da minha mente subconsciente. Regogizo-me de que assim seja. A sua mente consciente é a sentinela no portão. Tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer e está acontecendo agora mesmo. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. Se esse vídeo contribuiu com você de alguma forma, compartilha. Gratidão e até o próximo vídeo.